Tua Light Forest, aonde a gente corbou essa casa aqui, um mundo para exploração, descobrir novos lugares, liberar novos lugares, sem headset gamer. E você pensa que eu vou usar o cabelo gigante? Que tá crescendo, por sinal, olha o tamanho. Não, de hoje vou usar um chapéu de exploraciones. Agora eu tô pronto pra essa jornada aqui. Aliás, bom dia, gente, bom, como vocês estão? Eu vou ficar usando chapéu assim, tá? Olha aqui em Tua Light Forest, nós vamos fazer uma casa na árvore. Mas eu tava olhando as possibilidades aqui em Tua Light Forest e eu queria fazer uma casa pra gente, antes da gente enfrentar o Lick. É Lick? É Lick. Mano, cada episódio, cada momento eu falo de um jeito, mas é Lick. E como a gente vai enfrentar o Lick em breve, eu queria ter uma casa primeiro pra guardar nosso pet que termina com um an e guardar nossos itens que a gente estiver conseguindo nas próximas batalhas. E como aqui só tem... É, agora não é muito... Agora é meio suspeito pra falar, né? Mas como aqui tem muita dessas... Ó, aquela ali é boa. Árvore gigante, eu pensei, pô, vou fazer uma casa na árvore. E se eu não me engano, bem por aqui tinha um bioma gamer, onde todas as árvores eram RGB. Aí como lá, J de chapéu tem umas ideias boas, eu falei, mano, se tiver uma árvore grande lá, vai ser lá que vai ser nossa casa na árvore. Até porque lá a grama é linda. Então, teoricamente, é só a gente ir na linha reta que a gente vai chegar no bioma. Mas, aqui no bioma tem que ter alguma árvore gigante pra fazer a casa na árvore. Se não, eu vou ter que ou eu plantar a árvore gigante ou não tem aqui não. Mano, olha que da hora. Pô, que lugar bonito. Tá, agora eu só preciso torcer pra ter uma árvore gigante aqui. Não tem? Eita prela, não tem, gente. Então é que o bioma expande, hein? Opa, acho que ali é. Mano, que doideira. Eu acho que vai ser essa árvore aqui mesmo que a gente vai morar. É perto dessa floresta sombria. Eu consigo entrar nessa floresta sombria? Mas, ô, dá até medo de chegar perto, credo. Mano, fato curioso é que quem conhece bem eu sabe que eu sou muito medroso. E um motivo de eu nunca ter tirado o Toalete Forest antes é que eu não sabia que eu tinha que evoluir pra poder liberar as áreas. Então, eu tinha medo de jogar esse mod porque tinha a bioma que eu entrava e ficava assim. E eu ficava com muito medo. Até porque, olha os bichos que tem ali. Se tu vier pra cá, vai tomar. Mano, já pega o meu inseticida aqui, eu sou a aranhona. Vai tomar. A parte boa é que ela não é muito inteligente porque se ela soubesse que é só uma garrafa d'água de plástico, ela ia vir, né? Bom, deixa eu aproveitar e olhar essa ruína aqui. Porque tem uma casa, deixa eu quebrar o spawner. Amuleto mantenedor. Com 4D, eu faço amuleto mantenedor 4. 2, quer dizer, faz o 3. Amuleto mantenedor. Eu vou pesquisar. Aparentemente, caso eu morra, alguns itens vão se manter no meu inventário. Peraí que agora eu aprendi, ó. Primeiro eu vejo se tem alguma linha aqui, alguma armadilha. Não tem. Eu vou olhar se tem alguma armadilha por aqui. Não tem também. Então existe dois locais que podem ter armadilha. No carpete. Ou atrás dos baús. Ou embaixo. Tem que tomar cuidado que como eu tô sem fone, pra me ferrar dois palitos. Nossa, vou me ferrar legal aqui, né? Não, pior é que deu tudo certo. Quem diria, né? Tamo bem, tamo bem. Pra quem não conhece, esta ovelha aqui também, ela é capaz de fazer uma das outras missões que a gente vai fazer. A missão que ela quer, é que a gente entregue as 16 cores de lã pra ela. Ah, já foi aqui, ó. Agora só falta as outras. Teria sido mais inteligente eu ter anotado, né? Fica quieto, hein? Aí, tirei uma print. Mas isso é uma coisa que a gente vai fazer ainda hoje também. Entregar todas as cores de lã pra ela. Mas por agora, contemplem o nosso lar. Doce lar. Casa nova. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui perto da casa nova. Fazer uma bancada de trabalho. Dois baús. E tudo que eu não vou usar agora, eu coloquei aqui. Porque a gente vai lá pra nossa casa antiga. Vai guardar os itens e vai voltar. Vai ir e vai voltar. Eu vou pegar só esse amuleto aqui do mantendedor. Mantenedor aqui. Que se der problema, pelo menos a gente não perde os itens. Aí na volta, eu já aproveito e faço uma tesoura. Porque com ela, a gente vai pegando as lãs, tá ligado? Mano, eu tô me sentindo mais inteligente. Será que é um chapéu? Vocês acham que não? Comenta aí. Gente, agora que eu tô no modo exploração selvagem. Indo até minha casa, eu tirei o chapéu. Coloquei ele aqui. Dá pra ver? Coloquei ele aqui, ó. Mano, modo exploração 5 mil. Puta alguma coisa? Não. Agora eu sou aqueles caras lá que você não sabe quem é que tá falando, sabe? Eu vou pra minha casa. Tá, chegamos aqui. Pega a cabeça da nave. Esse bloquinho aqui. Eu tenho muita tralha. Vai dar trabalho levar tudo. A real é que eu nem vou de inventário cheio. Pelo motivo que eu quero poder pegar umas lãs no caminho. Até porque nós temos que pegar 16, né? Não são tipo uma ou duas. Ó, uma cor já foi. Outra opção é a gente pegando as flores pra criar as cores que não tem. Mas ela eu vou deixar pra, tipo, se tudo der errado. Pronto, chegamos em casa. Deixa eu já guardar todas essas tralhas aqui que eu não vou usar. A parte boa é que eu consegui mais baús. Então já vai ajudar um pouquinho também. A parte ruim é que, sinceramente, eu quase não achei nenhuma cor de lã. Foi só essas quatro aqui. Então provavelmente eu vou ter que pegar uma ovelha e ficar mudando a cor dela usando corante. E aí é trueta. Toma essa aqui, toma essa aqui, toma essa aqui, toma essa aqui. Mas ó, já foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Que é metade. No Minecraft tem 16 cores. Então vou bem até. Mas agora eu vou pegar os testes dos itens. Prontinho. Transportei todos os itens. E agora a gente pode iniciar a nossa casa na árvore. Eu acho que uma maneira legal de iniciar a nossa casa na árvore é, obviamente, com a entrada. Ah, e o nosso pet tá aqui, tá bom? Podem ficar tranquilos. Ó, essa casa na árvore já tem uma entrada e uma subida natural. O que é muito bom. Eu havia visto uma vez, aqui, olha, essa tábua toda estranha. Quero colocá-la aqui na entrada de casa, acho que vai ficar legal. Às vezes tem até uma porta dela que dá pra fazer também, que pode ficar bem bonitinho. Vamos dar uma olhada daqui a pouco se sobrar... Ah, não vai sobrar não. Mas olha só que madeira diferenciada. Nossa, fica na hora. Aí aqui vai ser a nossa subida, né? Então, na real, o ideal seria ter madeira aqui, madeira aqui e ia faltar duas tábuas, né? É porque eu queria colocar água nessa parte aqui pra eu saber que área que eu posso pular. Bom, já que vai ser área que eu vou pular, eu vou colocar outra madeira, na real. Aqui, ó, descascada, água. Porque a minha ideia é o seguinte, quando a gente estiver lá no topo da nossa casa da árvore, a gente possa só pular e tamo em casa, tranquilinho. Quer dizer, tamo na rua, né? Em casa a gente já tava antes, né? Aí, ó, tranquilo. Daí a gente vai tá lá em cima e só pula. O próximo passo é escolher uma boa tábua pra fazer o chão e as coisas, né? Essa daqui é bonita. Porém, existem outras. Vamos dar uma olhada nas outras que tem. Tem bétula e tem essa aqui diferente. Deixa eu só pegar de uma árvore mais distante pra não fazer falta, né? Né? Não, eu prefiro essa aqui que é mais clarinha, por enquanto. Tem mais alguma variedade por aqui? Vamos ver? Não, acho que essas são as opções. Então, vamos seguir com a madeira comum do Toilet Forest. Ô, tô animado. Tá, o primeiro passo vai ser como a gente tem uma farm de vinho aqui, praticamente, né? Vai ser a gente subir. Vamos colocar a vinha aqui desse lado também. E agora tem que decidir aonde que vai ser a casa na árvore. Pior que eu acho que a ideia é de usar essa área que tem as folhas muito legal. A gente pode, tipo, expandir aqui, quem sabe? Por exemplo, ó, bem aqui, ó. Pronto. E a minha ideia pra essa casa na árvore é ser uma coisa bem rústica, bem comum, assim. Nada, tipo, aqueles telhados surreais que não faz o mínimo sentido. Eu quero que seja uma casa na árvore igual uma verdadeira casa na árvore. Que você olha e fala, olha, uma casa na árvore, eu posso realmente morar nela. É uma casa que eu iria construir, sabe? Então eu não quero fazer algo fantasioso que nunca pareça que existe de verdade, que poderia existir. Aí, ó, terminamos de fazer, ó, sei lá, o que a gente quer na nossa casa. A gente vem, pula aqui na água. Tamo tranquilo pra subir aí de boinha também. Bom, agora é questão da gente testando alguns detalhes, o que a gente acha que vai ficar legal, que não vai e tudo mais, até deixar a casa do nosso jeito, né? Por enquanto, vamos começar colocando cerca aqui em tudo pra gente nunca cair. Ó, bancadinha de trabalho aqui como quem não quer nada. Ó, mais uma cerquinha. Ó, primeiro baú. Pronto, ó, já começou a surgir uma casa a partir daqui. Vou pegar essa bancadinha de trabalho e colocar mais pra cá. Daí aqui a gente coloca uma cerquinha pra detalhe. Ó, aos poucos vai surgindo, vocês vão entendendo. Também eu vou pegar um pouco dessa tesoura aqui pra pegar umas folhas coloridas lá. Vai ficar legal, tô animado. Peguei alguns itens que eu achei legal do baú, agora eu queria saber o que que é isso aqui. Corre mão aberta. Ah, tem uma cerquinha do mod, ó. Vamos testar, vamos testar. Tem essa madeira estranha aqui do chão que eu vou levar também. Eu irritei um Enderman. Mano, mesmo sem fone, sem poder ouvir o Enderman, aquela JPVP. Eu conheço os movimentos, parceiro, aqui não. Eu vim pra um canto mais isolado da floresta colorida aqui, pra eu pegar umas folhas coloridas pra caso eu queira testar na decoração também. Porque como ela chamou muita atenção, deixar umas árvores sem elas perto de casa não faria sentido, na real, né? Até porque o motivo de eu morar aqui é por causa dessa grama mais bonita e também por causa das folhas coloridas. Uh, olha o maluciano. Ah, não, é azul, claro. É meu parceiro ovelhão. Calma aí, Trã. E aos poucos, nossa casinha na árvore vai surgindo. Vou fazer uns detalhes aqui, ó. Aqui depois, umas coisinhas. Não, vai ficar legal, vai ficar legal. Ó, já chego aqui, ó. Coloco aqui, ó. Luzinha pra dar um detalhe. Não ficou tão bom, mas depois eu mudo de lugar. Na real, eu vou ter que ver de colocar muita coisa. Deixa eu ver se a folha fica colorida ao menos. Pô, eu acho que eu vou colocar essa folha arco-íris aqui no chão, as partes que aparecem ao menos. Talvez não fique a coisa mais bonita. Talvez não fique, mas eu acho que é o tcham do bioma, entende? Pior que ficou engraçado, ainda mais porque vai mudando de cor o tempo. Ou não. Não, vou voltar ao normal, não gostei. Mas é bom que eu aproveito e até seus corrimão. Pronto, passou um tempo e eu já comecei a mudar algumas coisas legais na nossa base. Bom, aqui continua igual, né? Então vamos subir bonitinho. Já aqui tá começando a existir, ó. Carpetezinho roxo pra lembrar que é a LJ. Fiz uns baús aqui do Twilight, descobri que tem como fazer. Uns estrangeiros de armadura pra nossas armaduras. A cabeça da naga que faz, ó. Loco, né? Aqui eu coloquei o nosso mapa, ó. Bonitinho, depois tem que mapear ele inteiro, né? Fornalhas, nossa cama. Tô dormindo aqui pra marcar a spa, ó. E a minha ideia aqui não é o bisturilo, essa visão. Não faz sentido eu fazer uma casa na árvore, num céu lindo, num bioma lindo pra eu tampar a minha vista. Seria a coisa mais sentido do mundo. Então, ó. Tem a vista pra floresta linda aqui. Futuramente eu vou poder ver aquela floresta sem bugar a minha visão quando eu desbloquear ela. E é isso. Tem mais espaço pra baús e pra várias outras coisas, mas que eu ainda não irei colocar. Aí, se vocês verem, em alguns locais aqui, eu espalhei alguns arcos de folhas coloridas. Pra quando a gente, ó, por exemplo, eu venho daqui, ó. Passar essa visão assim, dá uns grauzinhos, assim, alguns lugares diferentes pra ter esse aspecto de visão todo louco aí. Eu achei bonito. O rolê é que o resto das decorações que eu quero fazer são coisas que a gente vai conseguir com o tempo. Pegando de voz e tudo mais, então não dá pra fazer tudo que eu gostaria ainda. Eu também tô pensando em colocar um mod de decoração, pra gente ter mais móveis e coisas pra colocar, porque não tem muita, pra ser sincero. Tem cadeira, não tem mesa, não tem muito detalhe assim pra fazer. Porém, por agora, o que eu queria é... Vocês podem perceber que eu tô olhando muito pra esse bioma, né? É porque eu quero derrotar o Enderman. Ih, ó, arrumei dois rolos, né? Aí sim. Sai aqui. Lá, JPP. Lá, JPP. Corre, 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 corre. Eu vou morrer. Corre. Aqui, boa. Esconde aqui. Boa. Eu preciso de uma ou duas Enderpeus. Talvez uma sirva, porque eu já tenho uma aqui. Vou fazer mais uma tesoura. E o que eu mais vi aqui é a ovelha marrom, e a gente vai usar elas a nosso favor. Então vem pra cá com a lã, vem pra cá com a lã. Ah, já? Tá bom. Vem pra cá com a lã e vem pra cá com a lã. O que eu quero com essas ovelhas é basicamente fazer um elevador. Se eu juntar oito lãs e uma pérola do fim, eu faço um elevador marrom. O problema é que como é uma distância bem longa, eu preciso ver se o elevador vai sequer funcionar. Eu preciso de mais lã. Mano, tenho certeza que se eu pegar meu chapéu de volta, as lãs vão aparecer. Hum, laranja? Não sei se eu já tinha laranja. Peguei. Pensando bem, eu fiz a lã... Eu fiz tapete roxo, mas eu não entreguei lã roxa pra ovelha, eu acho. Ah, não, entreguei roxo sim. Pronto, faz mais um elevador. E agora a gente vai ter que subir lá no topo. Aí existe um mundo que colocando o elevador bem aqui, ó, vai funcionar. Ah, funcionou. Então vamos fazer mais um teste. Descer aqui, colocar ele bem aqui. Vamos ver se pega. Ah, não pega quando tá embaixo de bloco. Tá bom, não tem problema. Dá pra colocar ele aqui, ó, e deixar camuflado. Aí, ó, prontinho. Ninguém nunca imagina aqui, ó, elevador. Agora a gente sobe 10 da nossa casa bem mais fácil. E com isso, eu posso avançar pro próximo passo da nossa casa. E fazer o seguinte aqui, ó. Quebra tudo e vamos levando tudo pros bolsos lá de cima, que é lá onde a gente mora. Mano, imagina os itens some agora. Porque de tempo em tempo você tem do mais e some, né? Ô, se sumisse agora eu chorava, de verdade. Ó, por sinal, eu não comento isso muito nos vídeos. Mas quem tá curtindo as séries e tudo mais do canal, me segue no Instagram também. Pra tá fortalecendo a nossa fanbase, a gente bonitinho junto, todo mundo aqui. Porque essa fase nova do canal tá sendo da hora, mano. Eu tô curtindo. Prontinho, foi tudo. Agora a gente pega aqui o nosso mais corte da série bonito. Deixa eu deixar uma bancada de trabalho bem aqui na entrada, porque eu não quero saber quando vai precisar. E o nosso bonitão cheiroso. Por enquanto, ele vai ficar bem aqui, ó, na entrada. Agora tem duas coisas que eu gostaria de fazer. A primeira é terminar de mapear esse mapa aqui pra nossa casa ficar bonita. Então vamos começar fazendo ele. Enquanto isso, eu vou pegar todas as lãs que faltam. Pronto, tirei uma foto das lãs pra saber as que tem. E a primeira cor que não tem, que eu já vou pegar, rosa. Mano, eu tava salvando as gravações aqui, salvando os corantes. E eu acho que deu um trovão, mas eu não tenho certeza. Eu vou pausar a gravação pra ver aqui, porque eu fiquei com medo. Mano, pior que eu tava olhando aqui e realmente deu um trovãozão no vídeo. A questão é, por quê? O que será que aconteceu que gerou isso? Bom, minha casa não é. Olha aí, senhorita ovelha. Obrigado pela lã azul. Agora azul escura. Obrigado. Depois que eu terminar e fazer essa parte aqui, eu acho que eu vou fazer mais uma parte da minha casa. Eu tava pensando numa varandinha que pode ficar legal. Só de detalhe, assim, mas eu acho que vale a pena fazer. Bom, corante magenta. Ah, é por isso que deu o trovão. Tá chovendo aqui. Só tem duas cores que, por enquanto, eu não sei como eu vou conseguir. Que é ciano e amarelo. Mas agora eu acho que é um processo de eu dar uma explorada e ver o que eu acho. Nossa, eu ia dar um corte no vídeo aqui, mas acabei de achar todas as amarelas do mundo. Só falta a branca. Pronto. Ah, nossa, que cinza clara. Ah, é essa daqui que dá branco. Branco. E a ciano, eu acho que eu vou acabar achando a ovelha ciano. Vamos ver se eu tenho sorte, né? Ó, já pega aqui, ó. Ovelha branca, que ela já dá três lãs. Uma vira a magenta. Uma vira a amarela e a outra vira a branca. Eu acho que a gente tem todas. Eu vou lá ver. Calma aí. Cadê o parça? Ô, cala aí. Ó, rosa. Cisa clara, ele não quer. Azul claro, você não quer. Azul escuro, você queria. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Opa, isso aqui não é cinza. Cinza e ciano. Mano, é literalmente as duas cores que faltam. Mano, eu juro pra você, fundo do coração, gente. Fundo do coração mesmo. Eu não botei essas ovelhas no criativo, cara. Mano, é muito surreal. No lugar de vocês, eu não acreditava, na moral mesmo. No lugar de vocês, eu não acreditava. Mano, tá faltando duas ovelhas. Eu tô mapeando a caixa, as duas. Ai, cê tá doido, cara. Ó, peraí. Vou aproveitar uma coisa aqui. Eu queria ver. Essa árvore com musgo. Ó, dá pra pegar o musgo. Pega essas coisas aqui bonitas pra decoração, aproveitando. Ó, mas é, tô abismado, gente. Tô abismado. Tô até mapeando aqui, ó. Tem que ir pelas bordinhas dos fios aqui, dos bagulhos aqui, ó. Dos mapas aqui. Por causa que os bichos não deixam de entrar. Nossa, eu tô muito abismado, gente. Sério. Ó, agora apareceu mais aqui, mas agora nem precisa mais, né? Gente, terminei o mapa. Ó, ficou bom, né? Legal que tem umas coisinhas que saem do mapa aqui, ó. Aqui, ó, aqui em cima. Mas a gente tá bem aqui. E o que é esse treco aqui no mapa? Ah, o negócio de entregar as lãs, tá? Entendi. Tem muita coisa no mapa, né? Agora entrega a lã ciano, que tava faltando com certeza. E a cinza. Que isso? Desculpa? Ah, não. GG. Ganhamos uma trouxa com o troféu do mob, bloco de carvão, ferro, cobre, lápis azul e ouro, diamante e esmeralda. E com isso, terminamos uma das missões do Twilight. Olha que da hora. Ó, tamo avançando bem, né? Tamo junto aí, velho. Olha. Mano, por enquanto eu vou deixar aqui, ó. Que da hora. Agora é decorar o resto da casa. Vou colocar meu mapinha aqui. Como eu ainda não instalei nenhum mod de decoração pra minha casa da árvore. Quero colocar uma rede, umas cadeiras aqui. Vamos ver o que dá pra fazer. Aliás, que chifre estranho. Vamos fazer uma varandinha aqui. Prontinho. Finalizamos a nossa base. E eu vou mostrar pra vocês como que tá. Olha que legal a nossa casa da árvore. Eu vou deixar claro que tem muitas coisas que eu quero mudar e acrescentar ainda. Mas na real, eu tô muito no começo do Twilight, então não tem muito o que fazer, né? Bom, fiz uma mini escada aqui pra poder ter acesso às varandas. Na minha cabeça elas funcionavam, mas eu botei um bloco aqui. E quando eu subo aqui, que eu nunca vou fazer na minha vida, eu tenho acesso a essa varandinha que na real é bem bonita. Eu não parei pra olhar muito por ela, mas nossa, é bem linda na real. Nossa, eu gostei muito. Tem essa daqui que nem utilizável é direito. Nossa, é a primeira vez que eu como desde que eu comecei a decorar a casa aqui. Ó, o mapa pronto que vocês já viram e as decorações mudou um pouco. Eu decidi tirar um pouco daquelas folhas porque tava em excesso. E agora ficou bem melhor, né? Tem o tapete roxo, tapete preto, os baús que vocês já tinham visto antes. Tem umas folhinhas agora, a cama. E não mudou muita coisa não. A real é que eu preciso ter mais blocos pra fazer isso. Então, agora a gente vai lá pra Torre do Lique. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vejo vocês amanhã em mais Twilight Forest. Tchau. Tchau. Tchau.